Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Belém do Pará. Lá ela anuncia investimentos do PAC-2 Mobilidade Urbana. No final da manhã, ela vai para Marabá, onde participa da cerimônia de lançamento do edital Pedraldo Lourenço. Um trecho de pedras que impede a navegação na época da estiagem no rio Tocantins. Empresas vão ser contratadas para a retirada das pedras. A presidenta também vai entregar 110 máquinas a 89 municípios do estado. No início da tarde, Dilma Rousseff segue para o Maranhão, na cidade de Imperatriz, onde inaugura uma unidade de produção de celulose. O retorno à Brasília está previsto para o início desta noite. Carolina Rocha, direto do Planalto. Acesse o nosso site www.lourenço.org.br 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 Obrigado.